Um acidente grave envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa ferida. A vítima, José Atieri, ficou preso nas ferragens. O acidente ocorreu na Avenida Tancredo Neves na manhã desta quarta-feira. De acordo com testemunhas, o caminhão não conseguiu parar a tempo aqui nesta sinaleira e atingiu em cheio o fundo de outro caminhão. O condutor do outro caminhão contou que o motorista estava em alta velocidade e não conseguiu parar a tempo. O farol ficou amarelo, comecei a frear para poder parar, ficou vermelho e eu parei. Aí quando eu parei eu vi um caminhão passando pela minha esquerda, em alta velocidade, com o farol já fechado e logo após a pancada na traseira do meu caminhão. A equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar os primeiros socorros. Depois de cerca de 40 minutos, os bombeiros finalmente tiraram a vítima das ferragens. José Atieri teve graves ferimentos nas pernas. Deu um certo trabalho, mas a equipe usou as técnicas corretas e fez a estabilização e a retirada da vítima do veículo. Tem aparentemente uma fratura no membro inferior, mas aparentemente está bem. O acidente deixou o trânsito lento no local.